Bom, o que é o Collagen Skin? O Collagen Skin é um blender que contempla colágeno tipo 1, tanto colágeno verissol quanto colágeno peptan. Ainda você tem o silício estabilizado em colina, vitamina A, vitamina C, vitamina E e biotina. A biotina vai agir em sinergia com a vitamina A no sentido de melhorar a hidratação da pele. E o silício vai agir em sinergia com a vitamina C com o intuito de otimizar a síntese de colágeno. Bom, e por que um produto como o Collagen Skin que basicamente tem na sua essência o colágeno tipo 1? 80% do colágeno na pele é o colágeno tipo 1. E existe um dado interessante que, de fato, com o passar dos anos há uma tendência a se perder esse colágeno tipo 1. Então, claro, se a gente está falando de pele, não estamos associando o uso do colágeno tipo 1 com a saúde cutânea. Quando a gente fala de saúde cutânea, o uso do colágeno tipo 1 vai melhorar flacidez, pulga, linhas de expressão, celulite e hidratação da pele. Então, tudo no que tange à saúde cutânea, você ter um aporte ideal de colágeno tipo 1 vai otimizar o processo de síntese desse colágeno tipo 1 e, por consequência, à saúde cutânea. Bom, e quem pode se beneficiar com o uso do Collagen Skin? Eu digo que todo mundo que tem uma preocupação com a saúde cutânea, uma vez que tanto homens quanto mulheres têm essa perda fisiológica de colágeno tipo 1. Então, independentemente do gênero, há uma recomendação para você usar o colágeno tipo 1 se você realmente tem essa preocupação com a saúde cutânea. E um outro ponto importante é por que escolher o Collagen Skin? Mais uma vez, pela inteligência que tem na fórmula. Primeiro que a quantidade de colágeno tipo 1 você tem um mix entre veriçol e peptan que chega a 8 gramas de colágeno, que dificilmente você vai encontrar essa quantidade em outro produto que tenha colágeno tipo 1. Outro aspecto importante é a questão da sinergia da biotina com a vitamina A no intuito de potencializar a hidratação e o silício estabilizado em colina. E o silício, do ponto de vista bioquímico, ele estimula a prolidroxilase. E essa enzima está intimamente associada à síntese de colágeno. Além disso, você tem os cofatores para a própria síntese de colágeno. Então, é uma fórmula que é pensada na otimização da síntese de colágeno e, por sua vez, à saúde cutânea. Uma pergunta que é válida ser respondida é qual é a diferença do colágeno skin, quando a gente fala desse colágeno tipo 1, para o colágeno hidrolisado. Bom, vamos lá. Colágeno hidrolisado é o colágeno que sofreu uma hidrólise. O que é hidrólise? É uma quebra do tamanho da proteína, diminuindo a cadeia proteica. Só que é um corte ou uma quebra, que a gente fala, aleatória. Ou seja, ela não quebra no ponto exato para que você tenha um tamanho menor e um peso molecular adequado. Quando a gente fala dos peptídeos, os peptídeos, na verdade, são um corte, é uma hidrólise, mas é uma hidrólise inteligente. Ela corta no local certo, dando uma característica de um peso molecular menor, até 2.000 daltons. E aí você tem, então, o corte justamente liberando os peptídeos, que são os peptídeos de colágeno tipo 1. E justamente por essa diferença na cadeia proteica, nesse processamento da hidrólise, que o colágeno tipo 1, a gente não precisa chegar a doses elevadas, como você vê no colágeno hidrolisado. Por isso que a gente usa 8.3 gramas no colágeno skin, diferente das doses utilizadas do colágeno hidrolisado, que vai para cima de 10, 15 gramas. Bom, um questionamento que vale ser respondido é a diferença entre o colágeno skin e o two joint. Bom, vamos começar. Primeira coisa, os dois têm o colágeno tipo 1. Aqui você encontra o colágeno tipo 1, peptan, e aqui você encontra o colágeno tipo 1, peptan e verissol. Então, quando a gente fala do verissol, já fazemos uma analogia maior para a saúde cutânea. Quando a gente fala do two joint, a gente tem o colágeno tipo 2, o UC2. E a gente sabe que o UC2 tem uma relação direta com a saúde e recuperação articular. Quando a gente olha para o colágeno skin, a gente tem o silício. E esse silício é fundamental, por exemplo, para a saúde capilar, para as unhas, e principalmente por estimular uma enzima específica na síntese de colágeno, que é a prolio-hidroxilase. Então, a gente tem aqui, é claro, os cofatores para a síntese de colágeno tipo 1. Lembrando que 80% da pele é feita de colágeno tipo 1. Então, vejam, a gente tem dois produtos. Um que tem um direcionamento da fórmula mais cinéstico para a saúde cutânea, e o outro que tem uma formulação mais cinéstica para a saúde articular. E aí E aí E aí E aí